Vamos tentar jogar igual o Haaland, mano. Posso, posso, posso! Salve rapaziadinha do canal, mais um vídeo aqui no campo que eu mais gosto aqui em Barcelona. Um dos que eu mais gosto, na verdade, né? Não vou cravar que é o que eu mais gosto. Que tem o prédio atrás, o campo de Barceloneta. Tamo aqui hoje com a camisa do Manchester City porque a gente vai tentar jogar igual o Haaland, mano. Então hoje, sem gracinha, pegou a bola, já finalizou no gol, correndo, dando pique, e é isso. Mais uma vez com ela, que veio aqui me prestigiar. Vou jogar bem no gol. Se ela falou, então vamos ver. Mas é isso, deixa o like, comenta o que achou, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo. Bora lá pro campo que a galera tá jogando aqui, mas já vou descer que o meu jogo é o próximo. Geralmente a gente joga lá naquele outro, lá, daquele lado. Mas hoje a gente vai jogar nesse aqui. Eu acho, né? Vamos ver. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom. Ai 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 Perdão Boa Vamos Vamos F*** Ei Ei! Aaaaai! Aaaaaiiii! Gêbam aaaaiii! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Outra! Ou não? Chuta, chuta, chuta! Vai lá! E aí? É! Vídeo! Vídeo! Vamos lá! Vídeo! 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 A CIDADE NO BRASIL Vámonos, 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 vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos!